E aí gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com essa toalha na cabeça pra gravar um vídeo que vocês sempre me pedem Eu tive um pouco de resistência pra gravar ele Só que eu descobri gente, como pode ser importante eu vir aqui na frente da câmera e gravar o meu cabelo sem a finalização Pra mostrar pra vocês que nem todo cabelo é perfeito e que a definição, o volume, ele é adquirido com alguns cuidados É muito importante o produto certo que você vai usar, a dedicação e o carinho que você tem ao finalizar esse cabelo E eu fiz essa maquiagem de leve pra que vocês consigam me assistir até o final do vídeo, né? Porque ninguém merece Tô tão curiosa quanto vocês, sério, eu nunca fiz isso no meu cabelo, então tô louca pra ver como que ele vai ficar E eu sei que tem muita gente que gosta de saber qual foi o produto que eu usei E dessa vez foi esse aqui da linha Afro Eu intercalo muito esse produto, eu usei só algumas vezes, mas eu gosto bastante do resultado E eu usei esse produto justamente porque eu vou finalizar sem creme, então ele vai ficar bem afro, bem leoa E eu também hidratei com a máscara de hidratar da mesma linha e foi só isso que eu fiz até agora E agora é a hora da verdade, vamos tirar essa toalha e ver como é que tá esse cabelo Ele já tá há um bom tempo aqui, então ele já deve tá meio úmido a seco E eu vou bater o difusor pra acelerar esse processo, então vamos ver como é que tá, vamos ver Eu não vou desembarassar ele aqui porque eu desembarassei no banho, então como eu já coloquei logo na toalha Ele tava desembarassado, eu já coloquei ele logo na toalha e agora eu tirei ele já tá de úmido a seco Se eu desembarassar ele vai farofar, então a gente quer ver a impressão que ele tem do jeitinho que ele realmente é Se eu desembarassar vai perder todo o sentido da coisa Agora eu vou secar o meu cabelo, ele já tá bem seco como eu falei, as pontas principalmente Só que a raiz ainda tá bem bem molhada e aí eu vou bater o secador pra acelerar esse processo Porque se eu ficar aqui em frente às câmeras vai demorar bastante Então, bora lá Estou sentindo uma leveza tão grande, sério, sério, tá muito levinho, muito levinho Os produtos eles pesam um pouco o cabelo, né? O meu cabelo sempre foi muito grande, eu tenho bastante cabelo assim, então eu sinto um peso depois que eu finalizo E quando eu seco, depois de seco eu ainda sinto ele meio pesadinho Parece uma nuvem de algodão mesmo, assim, e ele tá bem macio Eu não quis usar nenhum protetor térmico pra não interferir no resultado E eu sequei no jato frio pra não danificar o cabelo Eu não achei que ficou feio, eu usaria se eu não tivesse creme ou alguma coisa do tipo Eu conheço algumas meninas que não usam creme e, sério, eu não abriria mão Porque o produto ele protege o nosso cabelo da poluição, às vezes se tem fator de proteção Ele também vai proteger do sol, então é um risco você deixar o seu cabelo totalmente exposto a isso E eu gosto e eu sei que vocês também gostam daquele mix de frizz mais definição E aqui ele tá completamente frizzado, assim, pouquíssimos cachos eu encontro E a finalização me garante, né? O frizz ele dá o volume, mas tem aqueles cachos E também com relação ao volume, eu não senti que mudou muita coisa Vocês veem que ele tá bem mais leve e o comprimento, gente Eu senti que ele tá bem maior, assim, sem finalização Contem aí embaixo se vocês perceberam alguma diferença Eu preciso desse retorno de vocês E, gente, esse é um vídeo que eu não gravaria pra vocês se não fosse pelo motivo de vir mostrar Que todo cabelo precisa de cuidado Você precisa dedicar um tempo a ele pra hidratar, nutrir, porque ele precisa disso E outro vídeo também que eu não sei se eu gravaria, que é alisando o meu cabelo Mas eu também tenho essa curiosidade, porque, ó, faz séculos, séculos que eu fiz uma chapinha no meu cabelo Se vocês deixarem bastante aqui no comentário, quem sabe eu não traga E, ó, gente, se bater recorde de like nesse vídeo é mais garantido ainda que esse vídeo apareça aqui Eu poderia finalizar esse vídeo por aqui, mas eu vou colocar um look pra eu ver como ficaria esse cabelo Num look arrumado pra sair Então Agora sim eu posso finalizar o vídeo, gente Não esqueça de avaliar clicando bastante em gostei E de se inscrever aqui no canal se você for nova por aqui Me siga em todas as redes sociais Super beijo E até a próxima Tchau